Tropa, passando aqui rapidinho aqui só pra vocês deixar o like, tropa, se inscrever no canal, dá aquela moral aí, tropa, rapidão, mano, não custa nada, ativou o sininho aí, e é isso, só isso mesmo, tropa, vamos lá com o vídeo. Não pega? Não sei não, não sei não, esquece o nome dele, é Joaberson Robinson, a culpa não é minha não, caramba, vai que eu matava todos, derrubado dos meus lábios, deixa, ah, minha cabeça, filha, miséria, ah, não, morreu eliminado, bobo, bobo, ah não, fila, dininho, fila, ai meu amigo,ớ,ớ, tá sacanado, não tão, lá, filha, bora, bora, cadê tudo, tô achando o canal amarelo, não, esse cara ainda tá marcando, velho, querendo, Eu só falo real Deve ser o meu só do mundo 150 acertei Rabote Caramba gente Boa tá muito miado Arranca o dente Se não vai saber mais que o porra É que o imaginário Por um pute moro Te ganhei otário 1, 2, 3, 4 Veja o meu caro Ai cara Ali não é vício pra mim Inveja é dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência O carro faz ru Bala na mente Ouro no dente Sou bilionário Extraordinário Coça do caminhado Coça do caminhado Leitou costa É só vai dar peito Só peito Ah pra dormir Tá um chão Vem rapaz Deixa a lataria que mudou Meu cachê é um big fan Falo isso porque ele é muito gordo Ninguém no tempo do bronze Muito interesseira no tempo do Eu devo ter montado Eu quero de você Basta ter quase mecanismo Eu não sei Eu não sei Tava Tá um chão Vem mano Tempo de ouro Jogo minha mãe na itália Jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio Jogo de hora na minha pele Meu coletivo foi tão longe Meu coletivo foi tão longe Quando eu botei Vamos jogar Vamos jogar Medeir Vem meu show nessa night Vem você vai viciar Vem me você vai viciar Ela curtir minha vibe Depois eu quero vim Tá assistindo na toa Bota 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 Não sobe, não sobe, não sobe Robert pilota a nave Mano, quem manda é a Ash Mercedes velocidade Joga o fogo nessa night Aqui no meu corpo, tá nessa negativinha Nessa dobra Mas eu deitei o amigo dele lá embaixo